Olá, sou Renata Blumer e bem-vindos ao canal Blumer, o canal exclusivo da prótese parcial removível. Irei começar pela classificação das PPRs segundo a biomecânica e funcional. Existem diversas classificações para as arcadas parcialmente desdentadas. Classificação pela via de transmissão de força de Kammer, de Wilde, de Kennedy, de Skinner, de Miller, de Wilson, entre vários. Vamos começar pela classificação das PPRs segundo a biomecânica e funcional, ou seja, as maneiras pelas quais os elementos suportem, transmitem a força mastigatória ao osso alveolar, através dos dentes suporte e ou rebordo residual. As próteses devem receber a força mastigatória e transmiti-la ao osso alveolar. Segundo a biomecânica das PPRs, dividem-se em duas classes principais, a dento suportada e a dento muco suportada. A força mecânica é diferente em cada uma delas, portanto, também difere no planejamento e, em particular, nos tipos de grampos. PPR dento suportada é quando a força mastigatória que incide sobre os dentes artificiais é transmitida ao osso alveolar somente através dos dentes remanescentes. A força mastigatória é transmitida aos dentes através dos apoios oclusais. O rebordo residual não participa do sistema de suporte para essas próteses. PPR, dento muco suportada ou de extremidade livre. É quando a força mastigatória que incide sobre os dentes artificiais é transmitida aos dentes suporte através dos apoios e pela fibromucosa. A força mastigatória é transmitida em sua maior parte para o rebordo residual através da cela. Podem ser bilaterais, no caso de classe 1, ou unilaterais, no caso de classe 2. Temos ainda a muco dento suportada. É quando a maior parte ou a totalidade da força é transmitida ao osso pela fibromucosa, também denominadas de prótese de transição. Imagem cedida pelo colega Moisés de Belém do Pará. Além dessa classificação, temos a muco suportada, que é a prótese total, onde a carga é totalmente suportada pela fibromucosa. Inscreva-se no canal, é só clicar no retângulo. Faça os seus comentários, sugestões. Sua opinião é muito importante para que eu possa melhorar a maneira como passo as informações. Até mais. Um abraço, Renata. Quando a força mastigatória incide somente sobre os dentes, ela é dento suportada. Caso das próteses fixas e das PPRs. Quando essa força incide sobre dente e fibromucosa, ela é dento-muco-suportada. São as PPRs. E quando a força incide somente sobre a fibromucosa, muco-suportada. As PTs. Legenda Adriana Zanotto Se gostaram, deixe um joinha. Clica aqui embaixo. Escreva onde a carga é transmitida. Não é toda transmitida, ela é suportada. Se gostaram, deixe um joinha. Se gostaram...